Mano, o vídeo de hoje, meu parceiro, é o seguinte, tropa, nem ele sabe, só a bolinha, a bolinha sabe o que eu falei pra ela. Hoje é o xizuzão de deserto, tá lendo todas, todas, todas as, mas eu só tenho um codiguinho. Quem perder aqui vai ter outro desafio, só vale família deserto, já escutou, não vale outra arma, não adianta, não pode, é só deserto e deserto. Não, eu quero ver choro, perder perdeu, tropa, já era, beleza? A bolinha cortou o cabelo, tá curtinho, ó, tá parecendo família, você sabe quem? O Andro, o Andro, acho que é Andro, vou mostrar pra vocês, é aqui, tropa, é certinho aqui, ó, quem acha parecido, como é, tá, parece o Andro, é igualzinho o Andro, tropa, só voltou a barba, xuzuzão de deserto, xuzuzão de deserto, agora eu quero ver quem vai levar melhor. Família, você quer ter oportunidade de ganhar essa bluditinho, então, família, depois desse vídeo aqui, você vai ter um dia, tropa, vocês vão lá no meu Instagram, que é arroba coutinhoTV, que eu vou falar o que você tem que fazer pra ganhar camisa de, segue lá no Instagram, arroba coutinhoTV, não esquece disso, agora eu vou ver o vídeo até o final, vambora, bolinha. Azana e Sinaya Tua, Raim Hai Brau, o Andro, Tô fica me telando, não é, não pode muito, pode muito, só vale deserto, vai lá, Risrique, pagaca, pagaca, ó, tô pegando a bolinha por aí iva, vamos ver quem vai levar melhor, bolinha, ó, ó. Ah, eu tô me violento na должна nãoetch 3x askeda com ela, tá, nada, você é o cara da deserta, confia. Ó, vai segurar peito, não. Chamou de ruim que é bom que só dá peito, eu vou deixar. Ah, não. Agora eu vou soltar o vão agora. Ah, só vai soltar o vão Derinde. Vamos ver aqui, mas eu acho, eu não sei se é a bolinha que vai levar todas as camisas dexas. cartozinho. Cartozinho tem hora que ele joga bem, mas tem hora que não sei. Vamos dar uma teladinha nele aqui agora. Vamos dar uma teladinha pra ele pra gente ver. Vamos ver essa lenda aí, a movimentação. Acho que do menino. Acho que do menino tá insano. Rapaz, ó. Ó, ó, a movimentação. Ó o gelo dele, mané. Ó o gelo dele, mané. Vambora, tá? Ó, vamos ver. Ó, ó. Meu, deu mó baile mesmo, menino. Ó, ó. Vai lá, vai lá. Ó, a balinha tá lá. Te dá um teco na cabeça. Cara, ele não olha pra balinha não, tá? Ele não olha pra balinha não. É o raciocínio lento. Tá correndo. Ó, ele é massa aqui, véi. Na vida é, ó. Vambora. Tira nela, tu. Para de querer se movimentar bonito. Não, senão você vai perder, véi. Vambora. Ai, tá, família. Quem aí no chat, família, quem aí no chat, né, nos comentários, queria ganhar a camisa de time, tropa. Comenta time aí, também. Comenta time aí. Eu vou escolher uma pessoa pra dar um codiguinho, mas não vou falar qual é o codiguinho. Pode ser de time ou não. Comenta aí. Time, tropa. Se você tá vendo o vídeo até aqui, beleza? Vamos que vamos, meu Deus. Vamos que vamos. Ó, vai bolinha. Vai bolinha. Tô no peito. Rapaz, já era. Tu não vai morrer, tá? Por favor, não era. Ó, ó. Tu pula, tu vai morrer, véi. Ó, morreu. Morreu, matou. Nossa senhora, véi. Que cagada. Que cagada. Será que a sua família era muito e vai bagaçar? Nossa. Eu acho que eu não releio o kit. Não dá capa. Vamos ver se vai dar capa, então. Olha, valei pra ele dar capa. Vamos ter lá a bolinha agora. Uma pastinha dele lá no cada um, família. Será que a galera vai pro meu Instagram mesmo? Pra ver o desafio lá nos meus stories, véi? Você tem 24 horas, família, pra ver meus stories lá, né, mano? Dá a evolução que tá fixa pra dar o código mais raro de todos. É mais raro do que o da calça angelical, família. Acho que é um códigozão insano pra vocês, meu doidão. Representa as meninas aí do Filipe. Vale, rapaz. Artuzão, representa as crianças, Artuzão. Ai, sabe? O Arthurzinho dá um tiro e agaça, tropa. Ele tem um capa. Vem já. Ó, família, ninguém conseguiu ver esse capa. Nem eu vi, tropa. Na hora que eu troquei, o Arthur atirou. Eu só peguei o gelo agachando do menino. Pum. Ó, lenda. Falou que dá a sua peito. Foi bonito, foi bonito. Todo mundo que deu um capa e um gelo agachando, tropa. Cagada, puro. Vai lá, o Arthurzinho tá com uma noçãozinha de jogo boa, tropa. Ó, ó, ó. Nossa, Arthurzinho. Porque até ganha ele. Nossa, Arthurzinho. Bora, Arthurzinho, tá arrancando a arma da mão rápido. A gente tá a playzinha, tropa. Playzinha, essa lenda, família. Você tá doido. Ai, tomou um na bolinha, tropa. Ah, não. Tá disputado mesmo. Tá disputado. Pode ir em Harden, que tá disputado mesmo. Se fosse eu ia segurar no peito. Queria nem saber, tropa. Não, eu tava falando aí. Quando então eu vou usar só peito? Não, se você der a capa, você mata com um tiro só, né? Até mais bonito. Aí você que sabe. Mano, aquela escrita fora minha, velho. Parece muito... Que cara, velho. É, que não é bruseiro. O bagulho é colchinho TV. Veio o cara insano, a lenda do Free Fire, velho. Aonde? Quem? Quem mais é? O Nobru? Não. Nobru, você vai ver nesse vídeo aí, doidão. Vem X1 com o pai, Nobru. Até o pai Nobru ganhar de você. Ah, pá. Onde que o Jeffão vai ganhar de mim? Ô, Jeffão, tá vendo esse vídeo aí, Jeffão? Vem X1, Jeffão. Aonde? Até o pai do Nobru. Aí, tropa. Pode vir os dois juntos contra o Coutinho TV. Só mata os dois, é, parceiro. Ai, também. Não, né, amor? Aí chamou o pai e o filho, né? O Arthurzinho, tropa. Ele, em vez de torcer pro irmão dele, ele torce pro Nobru. Se eu for X1 com o Nobru, você torce pra quem? Pra mim ou pro Nobru? Ah, eu torço mais pro Nobru. Ah, isso aí a gente vê o apoio da família brasileira. Eu torço pra você. Ah, bolinha. Aí o Nobru não dá pra... Isso foi eu contra o pai do Nobru. Você torce, só torce pra quem? Pai do Nobru. Ah, pai do Nobru. Vem X1 aqui, ô, Jeffão. Jeffão, vem, vem X1, então. Rapaz, o cara torce o pai do Nobru, tropa. Em vez de pra mim, velho. Ó, o tirinho dele que tá agachando. Tá bonito. Artozinho vai pra cima com tudo, meu garoto. Representa aí, rapaz. Ó. Lando pra esquerda e dando aquele geninho agachado, ó. Ai, tomou. O bolinho tá uma estrafada. Vai, Starplay. Vai, Starplay. Quer atirar pra esquerda, tropa. E daí, tacar gelo, tomou uma zinha na cara. Bum. Vocês tão torcendo pra quem, tropa? Team Artozinho ou Team Bolinha? Esse X1 de deserto, tropa, é das antigas. Lá antigamente, eles foram X1 de deserto duas vezes, tropa. Artozinho, agora é sua vez de se vingar. Tu vai ganhar dela no deserto, é tudo. Ganha dela, mano. Você nunca ganhou, cara. No deserto, agora é sua vez ainda valendo o código mais raro do Fire, velho. Bora, bora. Ó, só um K, pra ver se é. Certeza, trava. Ó, ó, a bolinha. Nossa, sabe que a gente quer uma bolinha. Porcaria, mano. A bola recarreu, mano, na hora, mano. Ai, mano. Mano, eu tinha que ficar quieto, tropa. Eu tinha que ficar quieto, quando eu falei assim. Mano, agora a bolinha vai dar um K, como é que ele? Mano, isso só deu feito. Ai, você quer que eu dou K, ou peito? Tá feito. Quero ver agora, então. Eu quero ver, vai dar um K, agora. Eu quero ver, então. Ó, não vai tomar, vai tomar um. Quero ver, ó. Família, vou até deixar até lá no Arthur. Vai pra ver se ele vai dar a capa, mesmo. Vai, Arthur. Quero ver, meu parceiro. Ó. Ó o gelo do Nobru, velho. Agora sim, então. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Quero atacar, vai. Ó. Matou um pombo passando ali, troca. Faleceu. Ó, matou quase o passarinho dele. Tomou na lata da bolinha, meu. Eu deixo até banhar a bolinha aqui, Arthur. Não dá um K. Bora, Arthur. Eu quero ver se você vai dar a capa, velho. Eu quero ver se você vai dar a capa, meu Deus. Você queria ganhar essa desse? Vai dar a capa, eu só tenho no Brasil. Essa é a... Nossa senhora. Tomou uma no peito do Arthurzinho. Agora Arthur representa. Vai, amor, vai. Nossa senhora. Ai. Ruxa nela, Arthur. Você tá dando mole. Ela de longe vai ganhar de você sempre. Ruxa nela, velho. E de perto eu vou segurar a dedo. Vou até lá o Arthurzinho pra ver se o Arthurzinho vai ganhar agora. Vambora. Já era. Já era, Arthur. O Arthurzão tá quieto. Tá concentrado. Vai aí. Diz ele que é o melhor do Free Fire, né, tropa? Vamos ver, mano. Se ele vai representar agora no deserto. Vai lá. I've been my ride down. Vai, Arthurzão. Ah, não vai pra cima não. Vai esperar ela subir, porque ela tem que subir. É safe, mano. Será que a moita do Arthurzão tá carregada pra ele deixar pra final da safe? Será, tropa? Ó, gente. Feito. Trinta de dano. Trinta de dano. Cuidado, mano. Vai entrar com aquele gelo em pé. Ó, família. Seu 33 pra bolinha. A bolinha vai levar pra casa. Será? Ó. Nossa, deu duas. Falta umazinha só. Falta umazinha só. Já era. Se fosse até ruxar pra ela. Ó, aquele ruxadãozão insano. Nossa, vai dar um... 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 Mano, você sabe que primeiro que essa moita não era nem pra... Para de cheirar. Tá cheirando? Tá cheirando. Eu tô aceitando só porque eu tô ganhando, mano. Se você não afobava ou não, tá? Não afobava ou não que ela tá ganhando. Um mais um tiro ela ganha e acabou, velho. Porque as camisas de time é toda dela, velho. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Aí eu quero ver o que você vai fazer, mano. Vai lá, Arthurzão. Vai lá, Arthurzão. Ó, mano. É muita temor. Vai, meu garoto. Brilha, meu garoto. Toma aí, meu garoto. Toma aí um... Ah, vou pegar essas camisas mesmo. Muito pra que me faça. Então agora no final do vídeo, mano, vou mostrar pra vocês todas as camisas de time que a bolinha conseguiu com esse código, mano. E você pode conseguir também indo lá no meu Instagram, beleza? Aquele desafio que eu falei pra vocês. Então, ó. É arroba CoutinhoTV. Vai lá, doidão. Mostra aí pra eles agora as camisas de time, mano. Eu vou pegar essa camisa de time, mano. Música